Havia um instituto muito grande e moderno na cidade de Brook. Nesse instituto havia inúmeros cursos, principalmente os voltados para a área da saúde como odontologia, experimentos clínicos e cuidados pediátricos. Um curso bem famoso nesse instituto era robótica, que também tinha um destaque muito grande, juntamente com o de experimentos clínicos. Um menino chamado Simon e seu amigo Ovan se matricularam no curso de experimentos clínicos na parte da noite. Porém, Simon estava preocupado com sua carga horária, já que ele fazia curso de manhã e em outro lugar também. No primeiro dia de aula no curso, que começava às 7 da noite, Simon pegou o elevador e subiu até o andar da sala. O elevador era transparente, então ele podia ver tudo ao lado de fora. Como ele tinha chegado bem cedo, estava tudo claro. E ao observar para fora do elevador, Simon viu em uma placa preta bem grande escrito, Prazo de troca da máquina 8 até dia 13 de agosto. Simon descobriu depois que esse aviso era para os alunos do curso de robótica, Que cuidavam da máquina Anti-Answer, ou máquina 8. Essa máquina armazenava energia como se fosse um gerador e tinha um equipamento nela que precisava ser trocado de 4 em 4 anos. E o prazo de validade estava se esgotando. Ao chegar na sala, para a surpresa de Simon, ele encontrou o seu dentista, o Dr. Flich, Que pelo que parece, seria seu professor no curso de experimentos clínicos. A sala em que eles iam ter as aulas ficava no último andar, que era o sétimo andar. E era a única sala desse andar. Quer dizer, eram as únicas. Na sala de experimentos clínicos, haviam cadeiras e um gigante armário cheio de medicamentos atrás das cadeiras. E bem ao lado da sala, havia como se fosse um clovil, um covil. Mas na realidade, era a sala de robótica, no qual era extremamente escura. E abrigava nela várias máquinas, e uma delas era a máquina ouvida. Simon ficou feliz e meio sem graça, ao mesmo tempo, de ver seu dentista dando aula para ele. Mas o tempo, mais com o tempo, ele foi acostumando com a ideia. Passou alguns dias, e as aulas estavam sendo bem legais para Simon. Ele só estava achando seu dentista bem estranho. Como se no consultório ele fosse uma pessoa, e ali ele fosse outra. O doutor Fleury tinha feito um grupo dos alunos em uma rede social. E no dia anterior, o doutor escreveu Amanhã, quero ver todos na aula, sem falta. Então, todos foram. E chegando lá, Simon percebeu que o prédio estava vazio. Não havia ninguém nele, a não ser a sua turma. Ele percebeu também que a placa pedindo a troca do equipamento da máquina 8 foi retirada. E estava escrito em uma outra placa amarela. Problema resolvido. Seguindo adiante, a turma percebeu que o doutor Fleury estava mais estranho do que o normal. Ele não estava tão brincalhão. E ficou com uma cara séria. Segundo Simon, ele estava muito mais sério do que realmente ele era no consultório. Então, ele começou a dar aula e no meio dela o doutor Fleury disse Turma, preciso resolver um problema. Fiquem aí, eu já volto. A turma permaneceu em seus lugares Até que Simon começou a perceber Umas luzes brilhando ao seu lado E então, ele viu que era na sala de robótica Eram duas luzes que piscavam de forma alternada Azul e vermelha Toda hora Toda a turma achou muito estranho E eles ficaram olhando para as luzes sem perceber nada Até que um frio na espinha veio sobre cada uma daquela sala E a realidade trouxe a verdade assustadora sobre o fato Era feriado Passou-se alguns dias E estava sentado em um shopping Uma senhorinha almoçando com seu marido Até que começa o jornal das 15 horas No dia 13 de agosto O Instituto Black Science Pegou fogo após a explosão De uma das máquinas O suspeito de retirar o aviso O doutor Bob Fleury Já que tem condenações de falsificação médica E foi detido neste dia 14 E foi responsável pela morte de 15 alunos Um deles, o seu alvo Simon Beltrant